Canal do Pentran Repertório 2022, atualizou Chama o Conde que é sucesso Essa menina é marrenta demais Impressionante no que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante no estilo bumerangue É marrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda volta e vai Pra cima! Olha essa novinha é marrenta demais Impressionante no que ela faz No paredão ela é a mais braba Quebrando e amassando com o poder da raba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante no estilo bumerangue É marrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda volta e vai A bunda vai, a bunda vai Eita novinha marrenta A bunda vai, a bunda volta e vai Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malva dona chegou e ainda ficou apaixonada Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa voltada é diferente Ela chegou na porta, bota, botadinha saliente Bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, a bunda é diferente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malva dona chegou e ainda ficou apaixonada Ela chorou, chorou na porta, botadinha saliente Chorou na porta, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa voltada é diferente Ela chorou na porta, botadinha saliente Na porta, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, a bunda é diferente Vai, 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 vai É, caiu, um C10 Me chamo, diga-se, cadê-se, cadê-se, cadê-se Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz a posição naquele pique da coreografia Então senta e faz a posição naquele pique da coreografia Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta e faz a posição naquele pique da coreografia Então senta e faz a posição naquele pique da coreografia Senta com amor, porque sem amor as outras Então senta, então senta, então senta, vai Senta com amor, porque sem amor as outras Então senta, então senta, então senta, vai Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Em nome de Wendelford, Jack original Os melhores barbeiros de Manaus, hein Tá com fonde, é sucesso Vem que é pisa de swing, hein Atualizou Repertório 2022 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada com trás certinha Chamas errada pra mim, vai Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada com trás certinha Eu gosto é das errada, vai É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas Nas putas Nas putarias É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas Putas Putarias Isso é cair Isso é cair Não cair Não cair Isso é cair Não cair Chama o conde Que é sucesso Nada com trás certinha Nada com trás certinha Eu gosto é das errada É namorar comigo Tá de palhaçada Sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada com trás certinha Eu gosto é das errada Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Chama as errada pro conde Joga no meus peito Que eu sei Suíque não Eu sou botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas putas 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 Nas putarias Vem comigo que é pisa de swing É sucesso Chama Vai Vai É pra tocar no paredão Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo Descendo Desce, desce, vai No chão novinha Novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga, 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 joga a bunda Swig não Cola no Conde que é sucesso Em nome de Ivana Fritaque Tamo junto hein Especialmente pra todas elas fiz esse kit Só pra ver ela descendo Descendo, descendo Vai, vai, vai No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás Joga, 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 vai Joga a bunda pra trás Pra trás, vai Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Chama o Código de Música Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora minha mente pisa porra de repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento Olha tudo em ter frescura nem deve ser cura mas ninguém é puro mesmo Então, caja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro vá, vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão, vende quatro de tesão Vai com calma, amor, vem, vai E deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão, todo mundo comenta O tempero dessa gata de pimenta Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão, todo mundo comenta O tempero dessa gata de pimenta Vai! Olha lá do mundo que sucessou Em nome de Dom Barsini Era o bateria de Manaus Jack original, Wendford, tamo junto Quando eu vi aquela vuna passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente pensa Pô, de repente imagina tudo dentro Quando eu tô dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Quando nem tem frescura nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Viaja com um bonde de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá, vá pro vá pro do malvadão Ela joga beijo, faz carão, vende quatro de tesão Vem com calma do meu coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Todo mundo comenta O tempero dessa gata tem pimenta Vai Isso é colher Atualizou Ah, 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 ah Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição A porta da mãozão que eu tô viciado Na tua quitada no teu rebolado Minha mãozinha um safado Me dê um chá de cama E eu tô viciado E eu tô viciado Vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E a mãozinha um safado Me deu um chá de cama peitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, arrebolado Toma, toma, vá pro barco Se liga, desculpa Toma, toma, vá pro barco Toma, aí, desculpa Toma, 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 toma Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta que gosta de putaria Gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor A minha só quer sentar Swing não vale nada Senta vai Bota, bota, vai Eu tô chamando Bota, bota, vai Oh! Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta de putaria Gosta do que não presta Na sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor A minha só quer sentada Eu tô tentada, minha voz tentada Que não vale nada Tentada, que só pede Bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Joga no meu espelho que eu sei Vai! Tenta, tenta, tenta Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ô, Danizinha, deixa que eu boto gostoso pra te ver Bota, bota, bota Bota, 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 bota Chama no swing Mas se o backfield tá aqui em longe, hein? Parceria do sucesso Essa é pra sofrer, hein? Rola no conjo Que é sucesso Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talou Ouvido da Cisio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha moela Vou pra te ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana, vai E tome, tome E tome cana na minha moela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá Não dá não E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talou Ouvido da Cisio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Olha na minha proteção de tela E tome cana E tome cana E tome cana Na minha vontade de ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha moela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana E tome cana E tome cana Na goela Não dá de ligar Mas tô bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana E tome cana E tome cana Na minha goela Vai É surra de sumir É surra de sumir É surra de sumir Chama que é sucesso No baile nós é mídia No baile os menor moró Aperta o balão Acende e puxa Prende e soltos No baile nós é mídia No baile os menor moró Aperta no balão Acende e puxa Prende e soltos Numa mão tá um ropão de uísque Red Bull Na outra o lança perfume Encomendei mais um Ó o Tener de mil Joguei o boné pra trás Não tem sujo Vou te lavar Quanto a mano Vou pegar o bigai As novinha me olhando Piscando e beijinho Eu largadão naquele pique Arrastei pra mim Beijei na boca dela Eu pudei sem compromisso Onde o conde passa Nunca é desperdício Eu beijei na boca dela Pudei sem compromisso Onde o conde passa Nunca nunca é desperdício Chama aqui É conde na pressão Aperta no balão Em nome de fã RESTEC Faça o beck frio Tá com o bonde, hein No baile nós é mídia No baile os menor Marola Aperta no bailão Acende e puxa Prende e soltos Numa mão tá um ropão de uísque Red Bull Na outra o lança perfume Encomendei mais um Ó o Tener de mil Sobre o balear pra trás Não sei se hoje eu vou te lagocha Mas vou pregar o bingai As novinha me olhando Piscando e beijinho Eu largadão naquele pique Arrastei pra mim Beijei na boca dela Eu pudei sem compromisso Onde o conde passa Nunca nunca é desperdício Eu beijei na boca dela Botei sem compromisso Onde o conde passa Nunca nunca é desperdício Eu beijei, beijei na boca dela Sem compromisso Onde o conde passa Nunca nunca é desperdício Onde o conde passa Beijei na boca dela Botei sem compromisso Onde o conde passa Nunca nunca é desperdício Vai, 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 vai Na pressão Quem é? Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Isso é conde? Isso é conde? Onde é que o conde tá? Eu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Gera, eu tô tomando o fogo e eu Fudendo 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 E eu fudendo 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 Olha, eu saio pra balada, só pra curtir de boa Cheio da mulherada, penso numa farra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei a etapa do plano, só pra dar uma sarradinha Saí da galera, tava todo mundo doido Onde é que o bonde tá? Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Cheio, tô todo o povo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Cacpando ela gemendo, cacpando ela gemendo, vai, vai E eu fudendo, 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 fudendo Música Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chanou Ele só quer saber de você E já rodei em várias camas diferentes Mas na hora é só dar você na mente Só dar você na mente Eu não te largo porque ninguém mais faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Chama que é sucesso, vai! Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chanou Ele só quer saber de você E já rodei em várias camas diferentes Mas na hora é só dar você na mente Só dar você na mente Eu não te largo porque ninguém mais faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo porque ninguém mais faz como tu faz Tu senta diferente das iguais 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 Eita papai, vai! Tu senta diferente das iguais